Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, manhã do dia 4 de agosto, domingo. Vamos aqui para os destaques do nosso JC nesta manhã. Você confere aqui neste momento os destaques, começando aqui pelo primeiro, né? Motociclistas de Floriano Vula Brasília em mais um passeio realizado pelo Clube dos Motociclistas, né? Clube da categoria. Palavra ficou repetida, manchete redondante, mas a gente faz parte, não é isso? Então tá aí, gente. O nosso amigo Assis e outros companheiros em Brasília, rapaz de moto. É coisa para arranjar o pesado, viu? Parabéns aí para vocês, meus amigos. O segundo destaque é... Opa, peraí, não. Tá aqui o segundo destaque é o professor Frank. Tá aí, professor Frank é um dos mais antigos praticantes de artes marciais em Floriano. 40 anos. Olha só, né? Muitos conquistos nesse espaço de tempo. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais do trabalho dele lá na academia, hoje à tarde, no treinamento dele lá. O nosso terceiro destaque aqui... Dupla é presa, suspeita de furtar a paredão de som em Nazaré do Piauí. O pessoal foi levado para a central de flagrantes aqui de Floriano. Conferem detalhes. Vamos aqui para o nosso quarto destaque, né? Confira imagens do show do João Cláudio Moreno em Floriano. Foi ontem, rapaz. Um show simplesmente memorável. Viu? O cara... Despeça comentário e apresentação, né? O cara é fera. Você confere os principais momentos, as imagens que a gente fez lá. E para encerrar, nosso quinto destaque... Telefone de emergência 193 do Corpo de Bombeiros está fora de operação. Caso precise, ligue 86994242166. Aí, tratando de contato do Corpo de Bombeiros durante o período de inoperância do 193. Nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus vencer a todos nós. Portagem do C, 24 horas, com você.